Bom, o amor para mim em Praga, eu não conseguiria escrever uma história de amor, porque na minha cabeça não conseguiria escrever uma história de amor assim, por exemplo, jovem fulano encontra jovem fulana. Eu deixei que a coisa entrasse em mim, e a cidade de Praga, ela entrou em mim dessa forma. Bom, essas narrativas pintaram de uma maneira completamente espontânea. Basta dizer que eu estava de fato assistindo uma exposição de Andy Warhol, e depois eu subi no segundo andar para ver uma exposição dos modernistas tchecos, e vi uma escada. Eu não sabia aquela escada onde ela ia dar, e de repente eu imaginei como uma pianista estaria tocando sozinha lá. Quer dizer, então tudo é imaginação. O que sintetiza aí é o seguinte, eu flanei por Praga durante um mês e me deixei impregnar por tudo que eu via e sentia, e deixava a minha libido se ligar àquilo, a isso tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.